Fica ligado Fala pô Música livre está no ar Fica ligado E aí rapaziada, começando aqui pela Unisul TV mais um programa música livre feito com todo carinho para todos vocês produzido aqui pela Mestre Produções e exibido pela Unisul TV de Tubarão, Santa Catarina Você que ainda não está inscrito no canal, está aí assistindo através do canal é só clicar em inscrever-se e clica no sininho para receber todas as notificações e dá aquele like para ajudar o trabalho a ir cada vez mais além Você que está assistindo através da Unisul TV com certeza está com o celular em mãos Já entra no canal Música livre Juliano Demetrio Se inscreva e dá aquele like, aquela curtida Clica no sininho para a gente ficar sempre interligados E também tem o meu canal que é destinado somente aos shows e meus trabalhos já lançados que é Juliano Demetrio Da mesma forma você pode se inscrever E me siga no Instagram E hoje estaremos relembrando, voltando lá atrás, aproveitando esse momento de pandemia Acabei mergulhando nos arquivos da Música livre e encontrei algumas coisas super legais para a gente relembrar aqui Vamos voltar para o dia 17 de janeiro de 2014 Quando na época comemorávamos um ano de Música livre E no programa de hoje também Tio Rendes Projeto No quarto bloco E agora abrindo o programa no relembrando Zezito Seixas Fica ligado, Música livre está no ar E hoje para comemorar um ano de Música livre Eu trouxe um cara que além de um grande amigo Ele é um maluco beleza de carteirinha Incorporando Raul Seixas Com vocês, Zezito Seixas Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco O maluco total Numa loucura real Controlando a minha maluquez Sempre Misturada com a minha lucidez Vou ficar 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 com certeza Qual o lucro beleza Eu vou, eu vou ficar Com certeza aqui na Unissu Ah, muito louco É este o caminho Que eu mesmo escolhi Que é tão fácil seguir Que é tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquez Misturada com a minha lucidez Vou ficar Vou ficar Ficar com certeza Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou, eu vou ficar Controlando a minha maluquez Misturada com a minha lucidez Misturada com a minha lucidez Vou ficar Ficar com a minha lucidez Maluco beleza Eu vou, eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Ficar com a minha lucidez Zezito Zezito pegou uma chuvarada na estrada Uma bomba d'água Pensei que ele não ia chegar Esqueci até o alerta ligado Zezito Tenho acompanhado o teu desempenho dos shows e agenda Até no Facebook Está uma loucura o negócio Está bem louco Você quer contratar esse cara aqui Você tem que ligar com seis meses de antecedência Eu tenho um show no Acre Está muito longe No Acre? Sério? Sério? Bacana Mas é E você que quer contratar o Zezito Seixas para seu evento Você pode ligar para 9922-5654 E também a assessoria da Berê 9997-6297 E você vai levar o Zezito até você Fazendo um balanço de 2013 Rolaram muitos shows? Novembro e dezembro Olha Foi puxado Fiz uma turnê aqui no Rio Grande do Sul Fui para o interior de Santa Catarina Lá na divisa da Argentina São Lourenço Lá para aquele lado Campo Bom O pessoal lá curte bastante Raul Ah, uma coisa eu tenho a te dizer Quem é que não curte Raul? E eu fiz Eu fiz o show em São Gabriel Não foi agora E tinha muito argentino Os caras cantando Raul em castelhano Nossa senhora É o poder do Raul Castelhano, cara Às vezes você me pergunta Porque eu já sou tão calado Cara, eu digo Mas como? E como é que foi a recepção? Quando chegasse lá Olha, arrepia Arrepia mesmo Tem pessoas que morrem para entrar para a história E Raul foi um desses Aqui eu tenho a Ele me deu a chave do universo Tem em minhas mãos aqui uma lista Uma lista com todo o repertório do Zé Zito Seixas Ele falou para mim Hoje tu que vai escolher a música que eu vou cantar Só não escolhe aquela que eu não sei, né? Agora eu não sei qual é que tu não sabe Só não escolhe aquela que eu não sei Marcelino, por favor, vamos fazer um capim guiné então Você é um sítio no sertão de Firitiba Nos pés de Guataíba Cajumango e Cajá Peguei na enxada Quando eu pego o caquingueiro Fiz acero, gotei fogo Pra ver como é que tá Tem abacado, dinipapo, banandeira Milho verde é macaxeira Como diz no Ceará Cebola, coentro, antur, feijão de corda Vinte porco na ingota Quer gato no burral Com muita raça fiz tudo aqui sozinho É um pé de passarinho Veio a terra só melhor Agora veja com falha Rapadeza começou a malvadeira Todo bicho vem pra cá Com planta, capim guiné Propõe a pão na rabo Tô virado no diabo Tô retado com você Tá vendo tudo E fica aí parado com cara de viado Que viu o caquingueiro Maninha Saudade de Piritiba, maninha Ah, como? Seu suorana só fez perversidade Adalvo pra cidade Tiroar minha sequer Pão na raposa Pão na raposa Só vive nas maldades Que faça caridade Se vire e dê no pé Sago e trepado no pé Da goiabeira Saringuina Macaxeira Assim acerta um Voar Minha salinha Já não vivem As paradas De o galo De madrugada Tô até medo De cantar Com planta, capim guiné Propõe a pão na rabo Tô virado É no diabo Tô retada Com você Tá vendo tudo E fica aí parado Com cara de gazela Que viu o caquingueiro Maninha Eu disse Saudade de Piritiba Uma? Uma é? Eu falei A pinguimé Propõe a pão na rabo Tô virado É no diabo Tô retada Com você Tá vendo tudo E fica aí parado Com cara de viado Que viu o caquingueiro Eu disse Cuma? Cuma é? Quem souber de uma outra história Que me conte outra Eu falei Zé Zé Zito Seixas Na música livre Você quer mais o que Sentado no seu sofá Curtindo Nessa sexta-feira Mágica Chuvosa Chuvosa Mas mágica E Com o Zé Zito Seixas Aqui do meu lado Zé Zito Eu queria que falasse um pouquinho Sobre o teu encontro com o Zé Ramalho Como é que foi isso? Zé Ramalho O prefeito de Capivari Se eu Zé Zito A gente vai trazer Zé Ramalho E Zé Ramalho e Raul Assim pra ter uma emandade E a gente não achou ninguém Pra fazer Assim uma abertura Pra ele Queria fazer um negócio diferente Eu digo Falaram com o cara certo Mico Aí o prefeito foi embora Me deu uma dor de barriga Aí a mulher disse pra mim Tu só arruma pra cabeça né Tu vai enfrentar um show desse grande aí O show dele deu 20 mil pessoas Aí fiquei no camarão com ele Eu com a capa preta Aí ele sentado só me olhando Ele bem calmo E eu nervoso agitado passando Aí ele assim Por que tu não senta? Aí ele disse Eu não consigo sentar E o pessoal gritava assim Raul cadê você? Tinha anunciado lá Nós viemos aqui só pra te ver Aí ele diz Calma Me acalma os negros Ele dizia Tá escutando? Ele nem falou as coisas Parecia Parecia assim que eu ia ser executado Sabe aqueles Aquelas arenas Aquelas arenas de filme Que o cara tá ali E eles tão chamando pra um abate Eu tava Mas que É abatido O estraninho inteiro O joelho E o contato com ele Vocês conversaram muitas coisas? Não Ele pouca conversa assim Sabe Ele tava também ali concentrado Tá vindo de um show Acho de Porto Alegre Ele fez uma tolezinha assim Passando assim Aí o prefeito pegou uma carona Pra baratear Sabe? Ele vai passar aqui Nada melhor House Sessions Nossa Isso Mas tu vai cantar Cantar só quatro músicas Aí eu fiquei triste Eu queria cantar mais de quatro Mas não te preocupa Que hoje tu não vai ficar triste Tu vai cantar o programa inteiro A gente vai pra um rápido intervalo Fica ligado Música livre está no ar Música livre de aniversário Com Zezito Seixas Fica ligado Música livre está no ar Música livre de aniversário Eu quis fazer um blues Que falasse do céu e das flores Eu quis fazer um blues Sem refrão Música livre de aniversário Eu quis fazer um blues Exaltasse a felicidade Mas é que a felicidade Se mandou Eu sempre estendo a minha mão E no final da história Eu somo lágrima em canção Música livre de aniversário Fica ligado Música livre está no ar Fica ligado Música livre está no ar Fica ligado Música livre está no ar Fica ligado, Música Livre está no ar Fica ligado, Música Livre está no ar Rapaziada, voltamos para o segundo bloco do Música Livre Produzido pela Mestre Produções e exibido pela Unisul TV Aqui de Tubarão, Santa Catarina Agora, antes de continuar com os exatos seixas Vamos relembrar o Música Livre de número 1 Que foi exibido dia 18 de janeiro de 2013 Fica ligado, Música Livre está no ar Aí rapaziada, muito boa noite a todos Eu sou Juliano Demetrio Esse é o programa Música Livre Um programa feito especialmente para você e para toda a sua família Um programa de hoje super especial É o primeirão, né? Convidados também mais do que especiais E já vou começar o programa fazendo a chamada Na guitarra e vocal, Little Joe Arrow No baixo, André Andy Boy E na batera, Mauro Treva Diretamente, Rock and Roll Texas Funeral Blues A maior banda de blues e rock and roll de Tubarão Vamos lá! O vento bem na cara O que mais posso querer Viajando sem destino Eu quero é correr A gasolina É seu veneno preferido A gasolina É seu veneno preferido E agora vamos relembrar a participação de JV Que na época era um garotinho E hoje já é um gigante, barbado, grande amigo aí Que apareceu no programa que você estava assistindo na época Que é a gramação, vamos relembrar Como hoje é um dia muito especial É claro que não poderia Eu não poderia estar com todas as pessoas Quais eu gostaria que estivessem aqui Porque o programa não comporta espaço para tudo isso Em questão de tempo Mas consegui trazer algumas pessoas Como o Zezito E aqui nos bastidores JV Vem aqui JV, por favor Vem aqui me dar um abraço Não precisa se abaixar Fala aí, cara Esse cara aqui é filho do Claudinho, cinegrafista Fica ligado, a música ali está no ar Ele também já participou do Música Livre E a gente vai ver um pedacinho agora Inclusive, Zezito Junto com o vídeo dele A gente vai ver um vídeo do Kelvin Garoto de 7 anos Tocando música do Raul Vamos ver Vamos curtir lá Fica ligado Música Livre está no ar Entre o rosto e o retrato O real e o abstrato Entre a loucura e a lucidez Entre o uniforme e a nudez Entre o fim do mundo e o fim do mês Entre a verdade e roda inglês Entre os outros e vocês Eu nasci Há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu nasci Há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais E aí, estamos de volta Depois desses tapes aí E o Zezito vai cantar Pra gente Metamorfose Vê esse carinha de 7 anos Cantando o Raul? Bacana Beleza, muito bonito Quero parabenizá-los vocês Gurizada Vamos, vamos sair daqui Vamos deixar ele cantar Canta aí, Zezito Pra nós Vamos lá Mete bronca Aqui, ó Respira o seu Essa metamorfose ambulante Prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que tem aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que tem aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que tem aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que tem aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou uma estrela Amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã que tem o amor Que tem o amor Que tem o horror Que faz o amor Eu sou um ator Chato chegando A uma avicinação Eu quero viver Essa metamorfose ambulante O que tem aquela velha opinião Formada sobre tudo Que tem aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou uma estrela Amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã que tem o amor Que tem o amor De ter o amor Que tem o amor Que tem o amor Eu sou um ator É chato chegar E o tempo Chuvoso E passar direto na 101 E não achar o Nissu Falei Gizinho 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 de Raul Seixas, Zezito Seixas. É muito lindo, é bonito. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar a vida nos levar, nós vamos deixar fluir e eu vou pegar essa lista mágica agora, eu mando hoje aqui, eu vou decidir que tu vai cantar. Tu tá ferrado? Ó, deixa eu ver aqui, vamos ver o que eu vou escolher então, então tu vai cantar o Trilha e Sete pra gente aí. Vamos lá. Oi, olha o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. Oi, é o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho Eon. Oi, já é bem, fomegando, afitando, chamando os que sabem do trem. Oi, é o trem, não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar, quem vai sorrir Quem vai ficar, quem vai partir Pois o trem está chegando, tá chegando lá na estação É o trem das sete horas É o último do sertão Oh, não, é o sertão Oi, olha o céu Já não é o mesmo céu que você Conheceu, não é mais Vem, olha o céu É um céu carregado e rachado, suspenso no ar Vê, vem o sinal É o sinal das trombetas, dos anjos e dos guardiões Vê, lá vem Deus Deslizando no céu entre plumas de mil pegatões Olhe, olhe o mal Vem de braços e abraços com bem No romance astral, astral Ah, 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 amém Fui! Fica ligado, música livre está no ar 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 Fica ligado, Música Livre está no ar. Voltamos para o terceiro bloco do Música Livre, produzido aqui pela Mestre Produções e exibido pela Unisul TV, aqui de Tubarão, Santa Catarina. O programa de hoje, voltando ao passado e relembrando na época em que comemoramos um ano de Música Livre. E meu convidado é Zezito Seixas. Fica ligado, Música Livre está no ar. Como eu estou falando que hoje é um programa especial, estou rodeado de pessoas especiais aqui também. Rafael Biga controlando as câmeras aqui. Claudinho que está de férias, veio só para curtir. Trouxe o JV aqui, está ali sentadinho de bermuda, de mãos para cima. Também aqui o Eder do Sweeter, que trabalha de manhã aqui. Muito obrigado pela vinda. Olha, o Eder falou que vinha hoje só para curtir o Zezito e cumpriu a palavra. Está ali. Muito obrigado, cara. E agora para te participar do Contos da Música. Conta uma história para a gente aí. História? Não tem muitas assim, né? Tem algumas partes assim que ficam marcadas, né? Tem muita coisa, mas que marca sim algumas, né? Tem de uma senhora aqui no 13 de maio, faz uns 6, 7 anos atrás. Ela me abraçou e quase chorava e dizia, eu não acredito, eu não acredito. E não largava eu. Aí disse, eu só não acredito no que? Assim. Aí ela disse, eu não acredito que você está aqui. Aí eu fiquei assim, né? Eu digo, ué. Até aí tudo bem, né? Eu não estou tudo isso ainda. Daí, faz uns 6 anos atrás aí. Se meu marido souber que você está aqui, ele dá uma coisa. Aí que eu me liguei que ela pensou que eu era o Raul. Mas ela te disse que ela achou que tu era o Raul. Ela não sabia que ele tinha morrido. E eu até pensei que ela estava... Eu achei que ela pensou que eu era o Raul. Eu não acredito, ela dizia. Eu digo, não acredito, eu vou perguntar o que ela não acredita, né? Aí acontecem coisas assim, sabe? Bacana, mas isso aí mostra o carinho que o Raul deixou. Essa semente do bem, de tantas energias e mensagens. Eu acho que, como eu sempre digo, não vai existir ninguém que faça um trabalho tão sólido, poderoso e que mexa com o coração de todos como o Raul 6. Eu acredito nisso. Filosofia pura, né? Contos à música. Então, dentro dessa filosofia pura, agora eu vou olhar na lista mágica do Zé Zito e vou escolher mais uma música aqui. Então, deixa eu ver aqui. Então vamos cantar O Ouro de Tolo, né? Eu devia estar contente porque tenho um emprego Sou o dito cidadão respeitável Eu ganho quatro mil cruzeiros por seis Eu devia agradecer ao senhor Por ter tido acesso na vida como artista Eu devia estar feliz que consegui comprar um corcelzinho setenta e três Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado por um por dois anos naquela cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso Por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada É um tanto amperigoso Eu devia estar feliz por ter conseguido tudo que quis Mas confesso abestalhado Que eu estou é decepcionado Por que foi tão fácil conseguir? Agora te pergunto aí Eu tenho uma poção de coisas grandes pra conquistar E eu não posso ficar aqui em paz Eu devia estar feliz pelo senhor Ter me concedido um domingo Pra eu ir com a família no jardim zoológico da pipoca Os macacos Amo a ser sujeito chato Se eu é que não acho nada engraçado Macaco praia, carro, jornal, tablan Eu acho tudo isso um santo É você se olhar no espelho Se sentir um grandessíssimo idiota Saber que tu é humano, ridículo limitado Que só usa 10% de sua cabeça animal E você ainda acredita que é doutor, padre, policial E que tá contribuindo com a sua parte Para o nosso belo quadro social Eu é que não me sento no trono de um apartamento Com uma boca cancarada cheia de dente Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeirada Que separam quintais O cubical do meu olho que vê A longa seta sombra sonora De um disco voador Falei É isso aí, rapaziada Relembrando lá atrás Quando completamos um ano de Música Livre No dia 17 de janeiro de 2014 O meu convidado de hoje É Zé Zito Seixas Fica ligado Música Livre está no ar Vou aproveitar que o Zé Zito está aqui do meu lado A gente vai mostrar um pedacinho Da primeira vinda do Zé Zito aqui Para vocês curtirem Para vocês perceberem que ele continua Continua tinindo Incorporando o Raul Seixas É só um tempo para ele tomar uma aguinha Só um tempo para ele tomar uma aguinha Rapidinho Vamos lá Vamos curtir O comandante não saiu para o pastel Pois sabia que o soldado Juliano Também não estava lá E os soldados não saíram para a guerra Pois sabiam que o inimigo Também não estava lá E o paciente não saiu para se tratar Pois sabia que o doutor Também não estava lá O doutor não saiu para medicar Pois sabia que não tinha Mais doença para curar O dia que a terra parou O dia que a terra parou Eu não sonhei O dia que a terra parou Acordei O dia que a terra parou Voltamos aí Você acabou de curtir A primeira aparição interplanetária Dos Azitos Seixas aqui E agora vou Olhar na lista mágica dos Azitos aqui Porque ele vai cantar para nós agora O Pastor João e a Igreja Invisível Eu não sei se é no céu ou no inferno Qual dos dois é que nós vamos parar E foi pra não lhe deixar no horror Que eu vi para lhe acalmar Se o pecado anda sempre a seu lado E o inimigo vive a te tentar Chegou a luz do fim do seu túno Minha filha o meu cajado vai te purificar Pois eu transformo água em vinho Chão em céu Pau em pedra Gucimé Pra mim não existe possível Pastor João E a Igreja Invisível Pois eu transformo água em vinho Chão em céu Pau em pedra Gucimé Pra mim não existe possível Pastor João E a Igreja Invisível É só tempo de tomar uma água Os pobres e os desesperados É todas as almas, sei lá Vendo parado minha nova com a penca Os brisos do jovem é um pode pagar E o sucesso da minha existência Está ligado ao exercício da fé Pois eu transformo água em vinho Pois se ela remove montanhas Também traz granas de um monte de mulher Pois eu transformo água em vinho Chão em céu Pau em pedra Gucimé Pra mim não existe possível Pastor João E a Igreja Invisível Pastor João E a Igreja Invisível Pastor João E a Igreja Invisível Quanta Igreja Invisível Quanta? Quando acabar o maluco sou eu Fica ligado, música livre está no ar Fica ligado, música livre está no ar Rapaziada, voltamos para o quarto bloco do Música Livre, produzido pela Mestre Introduções E exibido pela Unisul TV, aqui de Tubarão, Santa Catarina Agora uma pequena pausa com os exibidos seixas que finalizam Música Livre E vamos curtir o Two Hands Projeto dessa semana que foi ao ar no meu canal no dia 9, quarta-feira Two Hands Projeto é o meu projeto semanal onde sempre interpreto uma canção com o meu contrabaixo E a canção dessa semana foi a anunciação de Alceu Valença Fica ligado, música livre está no ar Fica ligado, música livre está no ar Se inscreva no canal. 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 E também quero falar de Rabisco em Carvão. Para você que não sabe do que estou falando, procura também no Instagram. Rabisco em Carvão. O Francisco Menegaz me presenteou com essa pintura super bacana, feita a partir de Rabisco em Carvão. Uma técnica inovadora super legal e que com certeza vai fazer você se confundir com a foto original. Um forte abraço aí ao Francisco Menegaz. E você que gostaria de ter uma imagem dessa de Rabisco em Carvão, vai lá no Instagram. Arroba Rabisco em Carvão. E agora mais um Tio Rendes Projeto, o episódio 5, que foi o Trem das Onze. Fica ligado, música livre está no ar. E agora? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto